No vídeo de hoje vamos conhecer a ilha do Prumirim, a ilha de águas cristalinas, a ilha que fica localizada em Ubatuba. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, rode a vinheta. Que tal conhecer a linda ilha do Prumirim, bem próximo a costa de Ubatuba, e ainda ter experiências de fazer um passeio em alto mar e conhecer praias reservadas de Ubatuba. O passeio para a ilha de Prumirim é único, e é um dos passeios mais incríveis em Ubatuba. As águas cristalinas e a preservação do lugar impressionam quem visita a ilha. Apesar de ser completamente preservada, existe uma família que vive no local e mantém um quiosque bem no centro da ilha. Interessante sobre esse quiosque é que além de oferecer bebidas geladas e deliciosas porções, eles também servem peixes e pescados por eles mesmos, deixando a experiência ainda mais acolhedora. Na alta temporada o quiosque costuma ficar aberto, porém não há garantia que você encontre aberto em outras épocas do ano. Há piscinas naturais que se formam nas pedras e se o mar não estiver agitado dá para aproveitar. Há também uma ducha de água doce. O visual que temos da costa também é espetacular. Leve sua câmera e tire lindas fotos. Normalmente o sinal de solar é bom, facilitando remarcar o horário de retorno com o barco se for necessário. Você também pode levar o que for comer, beber, cooler e claro, se tiver um snock. Leve também. Com um ar mais calmo é possível observar a vida marinha. Além disso é possível se abrigar nas sombras de muitas árvores que encontram lá. Como o acesso é apenas por barco, a ilha acaba sendo menos frequentada durante a maior parte do ano. Mas é claro que na alta temporada essa realidade pode mudar. Ao visitar a ilha é de extrema importância que você recolha todo o seu lixo. A ilha mantém sua beleza por uma razão, por estar cercada por uma natureza preservada. Vamos ajudar a manter a ilha sempre limpa e linda. Apesar de ser uma ilha pequena, há diversas opções de o que fazer na ilha de Prumirim. Mas não só lá. Ao visitar a ilha você também pode aproveitar para conhecer outras praias, cachoeiras e outras ilhas. A pergunta que não quer se calar. Então como chegar na ilha de Prumirim? Bom, na realidade você tem algumas opções. E sua escolha irá depender de onde estiver hospedado e de como quiser fazer o passeio. A ilha fica a 800 metros da praia de Prumirim. Porém a maneira mais comum é fazer passeios de escuna, lancha e outros barcos que saem de diversos pontos de Ubatuba. A ilha tem uma área de 30 hectares, seção plana, 700 metros distante da costa. Sua vegetação é mata atlântica, onde predomina a restinga, campos de samambaia e campos graminosos. Sua encosta é bastante rochosa e acidentada, com muitas pedras submersas. É inteiramente revestida até a linha da água com vegetação de grande porte. Integra o arquipélago das coves, situando-se entre a ponta da cruz e a ponta da jamanta. Em pleno mar aberto, distante de 5,8 km do litoral continental. Disputa com a ilha das Palmas, a mais longa distância da costa de Ubatuba. Possui formato alongado, sentido sul e leste, com altitude bastante modesta, de apenas 67 metros. Não existe hospedagem na ilha do Prumirim. Além disso, também é proibido acampar no local. Não existe hospedagem na ilha do Prumirim. Estamos finalizando mais um vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Até a próxima, se Deus quiser.